Fala galera, Laerte Viana na área, hoje pra falar a respeito do futuro de Belal Mohamed no UFC porque tá ficando cada vez mais complicado, mas primeiro eu preciso começar agradecendo a vocês que estão me ajudando a bater 80 mil inscritos aqui no canal até esse final de setembro, eu tenho pedido isso nos últimos vídeos e vocês estão dando uma moral muito importante, falta pouquinho, menos de 100 e a gente vai chegar lá, quem sabe até o final de semana, então caso você esteja assistindo e ainda não está inscrito aqui, é só clicar no botãozinho, se inscrever e ativar o sino pra dar aquela ajuda. Deixa o like também porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e espalha o canal, os vídeos pra mais pessoas. Obrigado pela moral, agora sim, vamos pro vídeo. Não é segredo pra ninguém que a meritocracia não é algo seguido à risca pelo UFC há muito tempo. Cada lutador é tratado de uma maneira e existem muitos fatores que acabam influenciando. O estilo de luta, o quanto engaja com os fãs, ter um bom empresário, retorno pra empresa, o quanto ele atrai de audiência e por aí vai. É normal que alguns tenham privilégios e caminhos encurtados, enquanto outros precisam fazer uma corrida mais longa. Vão sempre pelo caminho da resistência e esse segundo exemplo define perfeitamente o caso de Belal Mohamed. Discreto e com um estilo pouco empolgante dentro do octógono, o malandro chegou sem alardes e foi colecionando vitórias em seu cartel, até que, sem que a gente percebesse, lá estava ele no top 3 dos meio médios. O problema é que o seu apelo comercial a algo tão fundamental é praticamente negativo. Não empolga ninguém fora do octógono e muito menos dentro. Embora seja eficiente, é sempre pragmático e sabe fazer a luta ficar chata se assim for necessário. É por isso que ele foi passado pra trás e não recebeu uma merecida chance de disputar o cinturão contra o campeão Leon Edwards e viu o Colby Covington sumido, pouco ativo, que não pisa no octógono desde março de 2022 furar a sua fila. Vi muita gente reclamando nas redes sociais porque, de fato, se a gente olhar ali pelo pilar do merecimento, por mais que tenha que fazer uma corrida mais longa, tudo tem limite. Chega uma hora que não há como ficar evitando um lutador que vem de 10 lutas sem perder e bateu nomes como Gilbert Durinho, Demia Maia, Vicente Luque e Stephen Thompson, correto? Na teoria, porque na prática as coisas estão prestes a ficar ainda pior pro seu lado. Primeiro de tudo é que como ele não tem apelo comercial grande, ele não pode bater no peito, sentar e ficar esperando a sua chance só no sentido de ah, eu fiz por merecer, a próxima vaga é minha, porque se isso acontecer, ele vai ficar pra trás. As pessoas vão esquecer que ele está lá e outros nomes vão surgir. Alguém aí tem dúvida que o vencedor de Stephen Thompson vs Shavat Hakmonov, que rola em dezembro no UFC 296, vai se tornar o principal candidato a disputar o cinturão em 2024? Eu sinceramente acho que está bastante claro, mas ainda assim, caso não se concretize, pensando numa visão otimista pro Belal aqui, vamos supor que essa luta aconteça algum BO ali, uma zebra, deu um empate, deu algum no contest, alguma coisa do tipo. E aí o Belal se mantém como o principal candidato. Se o Kobe Coviton for campeão, meus amigos, justo ele, um cara meio mala, pouco ativo, que fala bastante, tá virando cada vez mais popular e que vende bem, eu duvido que ele vai aceitar enfrentar o Belal como sua primeira defesa de cinturão, porque é uma luta que não traz retorno. Acho que é possível até que o UFC coloque algum outro desafiante pra poder promover a imagem do falastrão. Pra piorar ainda mais a situação, nessa terça-feira, depois do Contender Series, Dana White deu uma entrevista coletiva e foi perguntada a respeito do futuro do Belal e garantiu que o cara já tem uma luta acertada. Se a gente olhar o ranking ali dos meio médios, na parte de cima, no top 7, o único nome, com exceção do Gilbert Durinho, que ele venceu agora em maio, que tá sem par no baile, é justamente o do Camaro Usman. Ou seja, Belal pode receber como recompensa, após 10 lutas de invencibilidade, pegar um temido ex-campeão dominante que até hoje só foi brecado por um único homem. É isso ou dar vários passos pra trás e pegar um Jeff Neal da vida, que é o número 8 e, por coincidência, o responsável pela sua última derrota que aconteceu no já distante ano de 2019. Vale mais uma revanche contra um cara que já o venceu e está mais na parte de baixo da tabela, próximo do top 10 do que do top 5? Ou pega um Camaro Usman que, na minha visão, podem discordar, tem um antijogo perfeito pra brecar esse jogo do Belal? Eu não consigo imaginar aqui, ficaria muito surpreso do nigeriano sendo prensado na grade, naquele clinch, aquela questão de força, perdendo na força pro Belal, ou sendo dominado com controle posicional no chão. Isso sem contar o timing, porque todos os cards principais até o final do ano, temos mais 4, aliás, mais 3 pay-per-views, já estão praticamente preenchidos. E as lutas principais, os main events, que é na posição onde o Belal se coloca agora, também está basicamente tudo cheio. Só o card do dia 2 de dezembro ainda não tem a luta principal anunciada. Se não for nessa data específica, deve ficar só pra 2024, e aí vai atrasar ainda mais. No final, meus amigos, o Belal deve estar pensando naquele velho ditado. As coisas são como elas são, não como gostaríamos que fossem. E é por isso que eu quero saber o que vocês pensam a respeito do futuro do cara, que, na bola, está vencendo todo mundo e conquistando seu lugar, mas peca em outras questões que são importantes, queiram ou não, pra definir o seu futuro dentro do UFC. E eu quero saber o que vocês acham que seria o melhor caminho pro cara. Pega uma bucha de canhão igual o Usman e tenta de uma vez por toda tirar qualquer dúvida. Fica parado, espera, bate no peito, fala que a chance é dele, corre o risco, pega um Jeff Neal que está lá atrás, o que o Belal deveria fazer daqui pra frente. Coloquem todas as opiniões aqui embaixo. E se vocês acham justos essa decisão do UFC, né, de deixar o cara de lado e favorecer o Kobe Covito. Coloquem as opiniões aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais dar aquela moral no YouTube e me ajudar a bater 80 mil inscritos. É só clicar aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações e se manterem informados, porque tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pela moral. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus